Olá galerinha do canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal Não da Rotina e Crochê. No vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Vou mostrar aqui pra vocês a produção que eu fiz aqui com as sobras que eu apresentei pra vocês na segunda-feira. Achei que não ia dar pra mim tá fazendo algumas coisas aqui, bastante coisa pra apresentar pra vocês, mas até que rendeu. Por que que eu estou falando isso? Recebi uma encomenda, bem dizer assim, em cima da hora, né? Em cima dos últimos dias e precisei tá parando algumas coisas pra tá fazendo ela. Mas assim mesmo consegui fazer dois trabalhos, né? Três, no caso três, dois. Dois motivos diferentes que tava aqui na minha idealização de produção. Teve umas coisas aqui que eu agreguei depois, por quê? Porque foi utilizado sobrinhas e eu queria tá finalizando, né? Unir o útil ao agradável. Eu vou começar aqui tirando essas peças aqui um pouquinho pro lado, só pra mim mostrar pra vocês o que ficou sem fazer, que com certeza vai vir o outro vlog de produção mais pra frente, porque sobrinhas ainda tem. Tem cones que tem um pouco mais de barbante? Tem, mas eu disse que depois que a gente abre tudo vira sobra, então tô recheada de sobra. E tem algumas... alguns... tá voltando uns cones aqui, gente, porque eu precisei gravar um outro vlog aqui e eu acabei precisando tirar um pouco de material. Ó, tem material escondido pra tudo quanto é canto. E aqui já vai sair algumas sobrinhas dessa daqui, pro cofre das sobrinhas, que vai se iniciar na próxima segunda-feira. E vai ser o primeiro vídeo da temporada da hashtag cofre das sobrinhas, que eu não finalizei. Foi esse daqui, né? Que esse aqui é o parzinho de tapete, que vai sair o modelo Yasmin, que é do meu canal Ateliê Nanda Sanches. Ele vai sair nas próximas produções. Não sei, gente, ao certo qual vai ser o dia que vai vir essa produção. Tem aqui também o modelinho Juliana, iniciado, base iniciada aqui. Como eu falei pra vocês, vou tá fazendo mais uma carreirinha de cru. Depois vou vir com, acho que um degradê deles, ou... não sei, gente, ainda não tá bem certinho. Mas mais uma carreira de cru aqui, certeza que vai sair. E tem esse daqui, que é o tapete russo modificado com tulipinhas, ó. Com a base tendência, tudo bonitinho. Tem vídeo lá no canal de passo a passo, da base tendência e do tapete bem certinho pra vocês. Então, essa daqui é as bases que ficou pra próxima produção. E sobra que tem bastante pra mim tá mostrando pra vocês e fazendo. Pausei o vídeo aqui um pouquinho, gente. E primeiro, antes de eu começar a mostrar os trabalhos pra vocês, já vou deixar separado aqui os materiais que com certeza vai entrar pro cofre das sobrinhas. Essa daqui, gente, eu vou tirar. Eu não sei se ela vai dar menos de 80 gramas, mas... Temos uma novidade no cofre das sobrinhas que vocês vão ver na segunda-feira. Então, eu vou tirar esse, que tem pouco. Esse bordô aqui também tem bem pouquinho. Esse daqui eu já vou tirar. E eu acho que é só esses três que eu vou tá tirando pro cofre das sobrinhas. Desse material aqui. Tem uns outros materiais que eu já separei, porque foram sobras que eu fui fazendo algumas peças e eu fui retirando e deixando reservado. Então, essa aqui, gente, vai ser... Esse aqui vai ser o material que eu vou tá trabalhando a próxima quinzena, provavelmente, gente. Não sei se daqui uns 15 dias a gente volta. Eu e a Bia volta, né, com essa produção aí de sobras aqui no canal de rotina. Mas, a hora que vocês menos esperar, a gente volta com uma belíssima produção maravilhosa. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui, agora já assisti o vídeo da Bia, gente, e que produção incrível que ela trouxe. Combinações de cores maravilhosas, que com certeza eu vou me inspirar muito nelas, gente. Eu amei. Então, aqui vocês estão vendo as minhas sobras. Não são sobrinhas, são sobras mesmo, porque tem bastante material aqui pra mim trabalhar. Então, tá aí já marcado, né, o nosso encontro pra daqui uns 15 dias, mais ou menos, 20 dias, ou no mês de fevereiro, enfim. Mas vai vir uma produção com esse material aqui. Não vou eliminar ele tudo, gente. Mas, como vocês viram, eu tenho três... Três bases iniciadas ali. Aqui também dá pra mim tá fazendo o square, fazendo várias coisas. E eu tenho uns outros trabalhos que eu vou tá utilizando esse material aí pra tá fazendo pra vocês. E eu vou vir mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Então, eu vou pausar o vídeo novamente e vou abrir as peças pra vocês, falando detalhes, tudo certinho pra vocês. O modelo, a combinação de cor, essas coisas assim, tá bom, gente? Eu vou pausar aqui pra tirar o material dali de trás. E a primeira produção que eu vou apresentar pra vocês aqui é um jogo de banheiro do modelo espiral, estilo Marlene, né? Um trabalho inspirado no tapete Marlene que a gente tá com a hashtag Prochê Tendências 2023. Eu trouxe aqui dois modelos, né, do tapete espiral estilo Marlene. Um com a base tendência, que foi a primeira videoaula que eu trouxe, né, dele, assim, bem inspirado mesmo. E o outro é com o square da vovó, né, em ponto relevo. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito florzinhas pra tá fazendo o tapete maior. Fiz o tapete menor com sete, fiz a tampa do vaso com seis. Porém, vou tá abrindo a tampa do vaso e vou tá explicando pra vocês aqui algumas modificações e alterações que eu vou ter que fazer pra que a minha tampa do vaso fique mais assentadinha e mais bonita, consequentemente mais bonita. Então, gente, olha aqui. Essas bases aqui, desse jogo, é aquelas bases que eu fiz no cofre das sobrinhas. Não sei se vocês lembram, tá, o canal é diferente, mas eu tinha feito, acho que, duas ou três voltinhas no badge de cada uma dessas três peças e tinha acabado, né, daquele do cofre e eu tinha mais badge pra tá trabalhando. Porém, aqui, a minha ideia era finalizar o tapete com o bico na cor badge, porém, eu não tinha a cor badge suficiente pra fazer nas três voltas. Então, utilizei esse marrom escuro aqui. Inclusive, não é sobra esse daqui, gente, é daqueles cone, aqueles big cone que eu peguei pra tá fazendo o bico dessa peça. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas no badge, aí fiz o detalhe aqui em amarelo, uma voltinha de preto, duas no amarelo e finalizei com o bico, o bico com o marrom escuro que eu falei pra vocês. Esse material aqui é barbante bandeirante, esse daqui é pires, esse daqui é cianorte, uma mistura de produção aqui, gente. Esse daqui é bandeirantes e esse daqui é da bebê, ó. Esse daqui é barbante textil, barbante pires, esse aqui é cianorte, acho que é cianorte, e o bandeirantes e o bebê. E esse aqui também é bandeirante, gente, isso aqui é as sobrinhas que eu utilizei do cofre, que nem eu falei pra vocês. E saiu esse jogo maravilhoso. No finalzinho do vídeo, eu vou deixar a foto pra vocês deles, do joguinho de banheiro no banheiro pra vocês verem, que é só esse daqui, os outros são tapetes avulso ou parzinho simplesmente. Então eu vou pausar o vídeo aqui, não, antes de eu pausar o vídeo, eu vou parar um pouquinho aqui pra vocês bater um print caso vocês queiram, né, se vocês não quiserem, tudo bem. E agora eu vou tirar esse daqui e vou abrir o outro que ficou com sete florzinhos pra vocês verem. Gente, ele é muito prático de dobrar, tá vendo? Bem prático de fazer a dobra dessas peças aqui. Apesar dele ser, sim, uma parte oval e outra parte redonda, é bem prático fazer a dobra dele pra tá guardando ou fazendo a embalagem, ó. Esse daqui, gente, é a mesma sequência de tudo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz com sete porque a sobrinha estava acabando e eu queria fazer um joguinho de três peças e olha só como que ficou lindo, gente. Mesma sequência, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Duas, uma, duas e o bico de acabamento da mesma sequência que eu fiz o outro tapetinho. E olha o resultado desse trabalho que lindo, gente. É... A minha espiral, gente, é pra este lado daqui, no caso, esquerdo, né? Vira pro lado esquerdo. Já tentei, na verdade, fazer as espirais pro outro lado, mas na minha tensão de ponto, gente, não se encaixa. Parece que... Não sei. Mas, eu quero tentar fazer essas espirais virada para o outro lado e tá trazendo esse trabalho aqui numas versões novas, né? Algumas adaptações, alguns detalhes diferentes. Até mesmo aqui na base tendência tem alguns detalhes diferentes que eu já confeccionei, então, vou precisar tá fazendo uma regravação aqui desse modelinho pra vocês, né? Pra ficar um pouco mais moderninho e eu quero estar utilizando um bico mais elaborado. Mais elaborado que eu digo assim, esse aqui é bico de carreira única, prático, rápido e simples, gente. Muito rápido de fazer. Então, é super de boa fazer esse bico aqui. Agora, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte sobre a tampinha do vaso desse modelo. Pretendo, né, trazer um jogo de banheiro completo com essa peça aqui, com esse modelo, porém, preciso fazer adaptações porque ele ficou um tamanho até bom, porém, meu vaso ali, a tampa do meu vaso é bem grande, mas ele sobrou muito aqui na parte do comprimento. Na lateral, ele ficou excelente. Eu posso, inclusive, começar essa redinha aqui, aqui eu comecei na primeira, na última voltinha aqui do amarelo. Eu posso iniciar nessa segunda volta aqui, e fazer a redinha toda pega na segunda carreira que vai ficar o bico vai ficar todo caído e outra coisa que eu preciso fazer diminuir uma florzinha que foi feita uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas. Vou fazer apenas com cinco pra ele encurtar um pouquinho. Eu vou tirar aqui, no caso, três dedos desse trabalho pra ele encurte um pouquinho pra ele ficar certinho. Na largura tá excelente, porém, no comprimento ficou grande. e esse biquinho caído aqui eu achei muito fofinho e eu quero fazer a redinha também mais corretamente pra poder ficar certinho aqui quando vocês forem fazer não ter erro. Mas olha só, você que é crocheteira vai tirar de letra pra fazer ele desse jeito aqui. E você que não é assim não consegue olhar e fazer acalme-se que eu vou trazer a videoaula. Gente, vai demorar um pouquinho porque eu também tem hora que apanho pra fazer esses negócios aqui mas devagarzinho a gente vai dando conta. Até mesmo a redinha, gente, ó, bem prático de dobrar. Arruma ela ali, ó, só puxa pra cá e pronto. Tá dobrado o nosso trabalhinho. Agora, gente, eu vou tá abrindo pra vocês o próximo trabalho que vai ser esse daqui. Esse daqui eu apresentei na hashtag Tendências Crochê Tendências 2023 que é o tapete Marlene de onde saiu a inspiração do modelinho tapete espiral estilo Marlene. Eu fiz ele nessa combinação de cor aqui que eu achei que ficou incrível. Comentem aí o que vocês acharam dessa combinação de cor. E, gente, já vi um detalhinho muito top que eu quero tá adquirindo nos meus trabalhos que é num tapete que a Débora fez onde ela não inicia aqui ela inicia assim a volta e sai esse detalhe aqui ó que fica muito aparente nos meus trabalhos e eu quero modificar isso aqui pra aqui pra que essa parte aqui fique retinha igual as outras fica bem retinha assim eu quero que essa parte aqui também fique bem retinha porque tá vendo que tá meio tortinho então eu quero tá fazendo aí os ajustes pra que o meu trabalho fique ainda mais bonito fiz o parzinho apresentei na hashtag dessa lindeza aqui né que foi um presente da dona Marlene aqui eu utilizei o square também do cofre das sobrinhas fiz aqui uma duas três quatro cinco seis sete carreiras no areia duas no roxo uma no laranjado roxo novamente finalizei com a cor areia parece um cinza né gente mas é a cor areia e aqui gente tem um detalhinho pego por trás que eu fiz apenas nessa voltinha aqui nesse daqui gente eu esqueci do detalhe me empolguei acabei passando direto e reto mas as próximas peças eu quero ver se eu faço a cor de destaque pego por trás e a primeira volta da próxima cor que seria essa daqui pego por trás também que eu acho que ficaria maravilhoso o detalhe do laranjado aparecendo igual aqui embaixo então essa é a segunda peça o segundo trabalho que eu também utilizei bastante sobrinha tirando areia que não estava apresentado aqui pra vocês porque era dos big cone então tinha bastante material eu não apresentei mas o roxo e o laranjado é da nossas sobrinhas que eu apresentei pra vocês no primeiro vídeo trabalho apresentado pra vocês agora vamos para o próximo esse daqui gente eu apresentei pra vocês no cofre das sobrinhas esse jogo esse parzinho aqui ó é o tapete é a base do tapete juliana com base tendência com este bico aqui tá minha ideia inicial era um par de banheiro porém eu já vou mostrar pra vocês o porquê que não vai sair um par de banheiro daqui olha o print gente dessa combinação de cor maravilhosa inclusive deixei de vender ele por quê? porque não tinha como eu vender ele como joguinho pra cozinha a cliente queria três peças exatamente igual e eu não tinha como reproduzir ele por quê? porque eu não tenho esse material aqui e esse daqui é um pouco menor porque a minha ideia era fazer jogo de banheiro aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito florzinha fica perfeito porém o comprimento pra tampa do vaso fica muito grande aqui eu fiz duas voltinhas no cru três no lilás roxo amarelo lilás e roxo e fiz o bico aqui até essa voltinha aqui ó e aqui não tinha o bico de acabamento porque eu fui fazer com o roxo não gostei e na época eu tava sem o lilás pra finalizar então o que que eu fiz? deixei daquele jeito até oferecer ele a venda sem o bico final de acabamento e a Débora deu a ideia de fazer com a própria cor e eu peguei esse biquinho aqui ó inspiração lá no trabalho da da Biartes em crochê e fiz ele aqui e eu achei que ficou muito lindo o detalhe desse bico então vamos mostrar aqui pra vocês o porquê que não vai dar não deu né na verdade porque eu medi e não deu pra fazer a tampa do vaso dele dessa peça aqui na largura no comprimento gente ficou excelente mas na largura aqui ó não dava porque pra mim fazer a redinha eu teria que pegar a base da redinha aqui nesses intervalinhos aqui então não ia sobrar bico nenhum ali na tampa do vaso e utilizar daqui até aqui ou seja não ia sobrar nada de bico ia ficar muito esquisito e eu resolvi deixar ele assim e vou tá vendendo avulso se a pessoa quiser o parzinho eu vou explicar pra ela que é um é oito e outro é seis pra ela a cliente já tá ciente do porquê e vou tá fazendo um pouco mais barato também ele por causa disso porque esse daqui é grande e esse aqui é bem menor e olha o resultado desse trabalho gente finalizei com as sobras com a sobra né porque eu abri o cone então já virou sobra e eu aproveitei fiz o útil ao agradável agora vamos mostrar uma peça que não estava aqui programada pra apresentar pra vocês hoje que é essa combinação de cor aqui maravilhosa por que que ela está aqui essa aqui foi a encomenda que eu recebi da cliente né em cima da hora que eu precisei parar com as outras coisas pra reproduzir essa lindeza aqui e olha o resultado desse trabalho pessoal eu estou encantada com essa combinação de cor aqui gente esse aqui é o barbante cia têxtil da cia norte eu não sei bem falar desse material aqui gente porque eu nunca tinha usado antes chegou recentemente aqui na cidade então eu fui lá correndo comprar pra me usar e eu gostei do material e esse azul estava maravilhoso então aí coloquei o azul né na verdade eu ia trabalhar com as sobrinhas porém o azul que estava aqui que era pra ser aqui gente eu não tinha o suficiente pra fazer as três peças então eu passei pra cliente essa cor e o rosa só que daí na última hora ela mudou o detalhe aqui que era em azul royal que eu tinha também nas sobrinhas e me pediu o lilás o que que eu tive que fazer eu tive que comprar o cone de lilás pra estar fazendo então como eu abri pra fazer a encomenda aproveitei e finalizei aqui o trabalho que eu mostrei pra vocês anteriormente e o resultado foi esse daqui gente desse joguinho a cliente não pediu passadeira maior ela queria exatamente três peças iguais mostrei pra ela várias combinações de cores que ela queria cores claras nada de cores assim muito escura só cores delicada aí fui e fiz a base fiz a base na cor rosa flor com o folha acho que é folha gente a cor verde musgos alguma coisa assim eu esqueci o nome dessa cor gente tá uma tosse aqui que você não faz ideia começa a falar demais começa a dar tosse e mandei a foto do primeiro square pra ela falei olha o que que você acha desse modelinho de square aqui eu não tenho a tal a cor que tá no trabalho que você escolheu que é tal cor assim assim expliquei pra ela o porquê que eu não tinha e não tinha como eu tá comprando agora porque não tinha na cidade né que era o algodão doce da baby e ela gostou ela falou não pode ser esse eu gostei achei bonito e dei início né fiz produção fiz por produção essas três peças fiz as quatro primeiras carreiras no azul que eu não lembro o nome né desse azul mas esse azul é maravilhoso duas carreiras no rosa rosa só rosa mesmo barbante bandeirante uma no lilás que é o detalhe onde era de azul ela pediu no lilás duas no rosa novamente finalizei aqui com o azul e esse foi o resultado do trabalho encomendado pela cliente né que ela viu na verdade foi bem assim gente ela perguntou se eu tinha trabalhos algum tapete pronto eu falei tenho só dois modelos pronto que era esse lilás sem bico de acabamento inclusive e um outro gente aqui eu mostrei ali que é um tapete espiral estilo Marlene só que em tons degradês de azul e ela não queria com a cor clara no meio então fomos procurar né uma combinação de cor que agradasse ela e mostrei um tapete espiral estilo Marlene com a base de square normal nas cores azul azul claro rosa e azul royal onde ela trocou no caso esse daqui e esse daqui só porque eu não tinha expliquei pra ela que eu não tinha outra cor e o resultado foi esse gente eu estou apaixonada nessa combinação de cor valor de venda que eu fiz esse trabalho aqui gente foi 35 reais a unidade de cada tapetinho tá vai ter vlog detalhado dele no canal de vlog com peso medida tudo certinho pra vocês tá esse daqui é só apresentação de produção mesmo então eu não vou passar peso e medida pra vocês e os outros três tapetes os outros dois tapetes são exatamente iguais não vou estar abrindo eu vou dar uma paradinha aqui pra vocês dar uma printada aqui se vocês quiser claro né e vou estar abrindo a próxima peça que eu fiz olha que lindo gente estou apaixonada nessa combinação de cor muito lindo olha como é que é prática de dobragem já peguei bem a mãe tem vezes que fica assim mas eu depois eu dobro direitinho a outra combinação de cor gente o outro trabalho é uns motivos que eu tinha muito tempo pronto que eu ia fazer um caminho de mesa em ponto relevo acabei não fazendo e agora chegou a oportunidade de estar utilizando e eu usei e abusei da combinação de cor gente só cores bem vibrante bem escura esses square aqui gente eu iniciei até iniciei vídeo aula deles né vocês podem ver que é em ponto relevo pra fazer um caminho de mesa mesmo e eu ia fazer ele com 3, 4, 5 motivos ia ficar gigantesco acabei perdendo as partes das aulas desisti desmanchei um tanto de material que já tava pronto aqui porque eu esqueci que eu tinha que gravar e acabei desmanchando e acabei desistindo e agora chegou a hora de finalizar e tá aqui finalizado essa lindeza aqui esse daqui gente é uma essa combinação de cor aqui é totalmente diferente já tá gente já vou deixar bem claro é inspirado num caminho vinho de mesa que a Jussales fez porque ela fez o square fez uma cor escura pois outra cor escura e um detalhe mais claro só que eu em vez de colocar um detalhe mais claro aqui eu simplesmente coloquei uma cor bem vibrante pra dar esse destaque aqui ó e eu achei que ficou muito lindo então tá aqui né mais uma peça finalizada utilizei bastante sobrinhas e inclusive como vocês viram no início esse aqui esse vinho aqui sobrou quase nada quase que não dá pra finalizar a outra peça a outra peça que eu fiz com três é exatamente igual a esse porém só o bico de acabamento que é diferente e o detalhe da cor aqui que eu usei outro detalhe pra fazer então se vocês quiserem pintar essa lindeza aqui tá aí pra vocês e agora vou abrir a próxima peça pra vocês né verem que lindo que ficou também eu acho que esse aqui ficou mais bonito que esse outro ali por causa da combinação de cor que é bem diferente na verdade mas também ficou bonito aquele né gente uma cor diferente olha não precisa tá esticando ele ele assenta direitinho então gente olha que coisa mais linda aí que ficou esse trabalho mesmos mesmos square né três square esse daqui as voltinhas em ponto relevo utilizei esse rosa aqui ó que rosa mais lindo gente e finalizei com o bico tombadinho na cor vinho me diz aí gente o que que vocês achou desse trabalho maravilhoso daria pra mim tá fazendo aqueles tasselzinhos que a Ju e a Gi já fez aí trouxe pra vocês porém eu precisava muito finalizar essa produção pra tá apresentando pra vocês hoje e provavelmente eu vou tentar fazer os tasselzinhos pra colocar aqui que eu acho que vai ficar muito lindo e vai agregar um charme na minha peça eu vou pausar o vídeo vou colocar todo o material ali pra mim tá falando com vocês encerrando o vídeo então pessoal essa foi a produção que eu consegui aqui tá finalizando né e alguns trabalhos eu agreguei depois né do nosso início de um vídeo pra apresentar pra vocês no dia de hoje a minha rotina hoje gente ficou um pouco diferente não gravei assim detalhado falando com vocês pessoalmente aparecendo aqui no vídeo porque era realmente um vlog de produção apresentando né pra vocês aí uma belíssima produção com sobras utilizando material que estava parado há muito tempo esse daqui gente tinha bastante tempo eu morava ainda lá na chácara quando eu fiz esse detalhe aqui então tinha bastante tempo que estava parado aqui e graças a deus essa hashtag veio essa hashtag não é uma hashtag né gente essa ideia da Bia veio muito bom pra mim pra estar fazendo esses trabalhos finalizando né na hora a gente quando a gente começou pensar a gente pensou em fazer assim uma produção uma produção por dia né apresentando e a gente foi elaborando foi amadurecendo a ideia até que resultou nisso ainda ela falou assim ai nada você tem bastante coisas começada coloca pra você finalizar eu falei perfeito inclusive vocês viram né que ainda ficou bastante coisas pra trás deixa eu colocar aqui pra vocês verem porque vai ter continuação tá gente então como vocês viram aqui ainda tem ó esse pra finalizar esse pra finalizar e esse daqui ou seja ainda vai ter produção aí no canal de rotina nesse sentido de mostrar as sobrinhas e vim com a produção só não sabemos qual vai ser o dia da próxima produção tá bom pessoal se você não é inscrito se inscreva no canal curte comenta e compartilha e eu quero saber de vocês qual foi a combinação de cor que vocês mais gostou aqui que eu trouxe hoje eu vou deixar pra vocês aqui no finalzinho do vídeo um videozinho né emendado nesse daqui mesmo gente só vou pausar pra eu colocar no banheiro aquele jogo de banheiro e as outras peças vocês já viram eles aí e eu vou tá filmando eles mais de pertinho pra vocês coloquei aqui gente ele no banheiro pra vocês verem gente olha que perfeição que ficou gente olha que coisa mais linda estou até tentada em estar tirando pra mim esse jogo de banheiro gente olha que lindo olha vou virar um pouquinho vocês pra vocês verem certinho olha que lindo gente apaixonada nesse trabalhinho aqui vou pausar aqui e vou mostrar o restante pra vocês vocês E aí Bom pessoal, essa foi a minha produção de hoje para apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu já falei para vocês, se não for inscrito, se inscreva, curte, comente e compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações aqui dos conteúdos da Nanda Rotina e Crochê e fiquem ligadinhos aí que segunda-feira a gente tem rotina e logo logo a gente vem com uma belíssima produção aí para vocês, tá bom pessoal? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, fui!